Deixa eu explicar, humanos são fracos e fazem um contrato Pra vencer demônios, irônico não Que se for do mundo, só tenho pochita Trampo pra quem coloca dinheiro na minha mão Era só um moleque, pochita tava lá Se beber do meu sangue, você vai segurar Capeia machucado, relaxa, faço o contrato Mas ao meu lado, agora cê vai ficar Deixa eu ver se é fuder, quer matar então vem, vem Infelizmente é pra crescer, cheia em sal, man Quanto pra matar, serra no mal Pra pra quem pagar, mas não ferrar Rola, sabe quem zó? Demônio, matar, serra no mal Vai ser brutal, quero serrar, serrar, serrar Pronto fora do normal, tá conseguindo escutar Eu, uma guerra de humanos, demônios, um sonho Só quero ter uma mina e pronto É que o meu pai se matou, eu e todas as dívidas Já vende com meu olho pra ir a cosmóbola Eu tô fodido, mas pochita tá comigo E nesse mundo de bosta, é o meu único amigo Se um dia eu morrer, pochita viva por mim Contemplio sonhos que eu nunca consegui Uma encurralada, é claro que eu me fudi Eles querem me matar, amando, demônio, zumbi Nós dois do mal, deixe da vida passar na minha frente Todas as memórias e vende, essa pochita tá presente Você não vai morrer Meu coração, vou pegar O cordão no meu peito aparece E o pochita não tá mais aqui Que tão na minha frente Por culpa de vocês que eu me fudir Não puxaram por nem nascerras Me rasguem, então nem ferram Olá, cê sabe que é tanto demônio, morto a serra Escola, moleque, cerimônia O piracão de estimação Nunca foi tão vazio, mas queimacei Só não, viva um time aqui Power, eu digo que seu gato ainda vive Então te pergunto, você me permite Cê vai deixar, então fechou Traído de novo, mas relaxa, acostumei Tô motivado pra não ser morto Motor, serra ligada Só quero apertar os peitos Cê foi dilacerado Do cabo do morcego Quanto mais temem ao, mais forte o demônio é Vou matar o pistola, tomo mão dessa mulher Incrível que eu já vivo tudo que eu queria viver A queima eu farei, tudo pra você Roda e vinheta, me joga e eu resolvo Quanto mais eu bebo isso, mais me sinto novo Cê, não sentiu um atar, não Só paro pra esparar, mas terá volta Porque começou a caçada Qual foi a espada, vou te fazer sentido Me perguntarem o que te mata Quem quer que eu rouca, tô matando O tempo passa, nada calma, chuva cai sobre a rua Conhecendo, resia, verdade é nua e crua Quem ama e interessa sempre Revelação bombástica Mostra um demônio ao puxar o piano da granada Demônio bomba que é o meu coração Mas podemos fugir, vivemos aqui, não Mas que uma moto acontece A fama dos shens, homens espalha e só cresce Eu tô famoso, eles querem A roda na cabeça Um contrato, uma ordem Para o inferno desse Me diz como é que pode? Demônio flances atrás Mais forte que todos juntos Papai Noel Nos manda pro sub-moon Cê tem medo do escuro ou não? Demônio da escuridão Poder além da compreensão Poder além da compreensão Demônio boneco de retorno para a terra Tão querendo matar maquina de maneira cruel Deixarei que tem clara em guerra Motosserra Matou o papai Noel A luta que esperávamos Está se aproximando Contra o demônio Que tanto esperamos Meu melhor amigo O meu inimigo Viram demônio amar Mas que morte horrível As coisas na minha mente Já morreram tantas Ela manda abrir a porta E se faz mais uma que eu amo O que eu era pra você Me diga Me diga Se você quer meu poder Então vem buscar Vem buscar Tudo que eu quero agora É te matar, te encerrar Demônio são egites e morto Pelo mapa, você errou Eu tô fora de controle Então demônio controle O que você acha De me controlar Que pena não consegue E não vai conseguir Só tem paz vazão tanto E saiba que isso me deixa feliz Irônico Queria ver eu demônio se devorar Mas tudo que eu sem piques foi te comer É como diz o ditoiro É como diz o ditoiro Caso cê nunca ouviu A máquina é um prato que se come frio Quer se movar, se fuder Quer matar então vem, vem Infelizmente é pra crescer Cheio, só homem O ronco dá uma doce, errada Uma papa pra quem paga, mas não ferra Rola, sabe quem sou? Demônio, mata, seis homens Vai ser brutão Quero serrar, serrar, serrar Tudo fora do normal Tá conseguindo escutar É uma guerra de um ano Os demônios, um sonho Só quero ter uma vida e pronto